E a todas, no que pede eu ser de uma geração em que todos abrangia homens e mulheres. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje pudendo representar os servidores embascavados nessa luta, que foi uma luta muito árdua junto com o prefeito, o ex-presidente, Roberto Cardoso, junto com a direção do Instituto, para que o Instituto fosse reaberto para os servidores terem acesso ao atendimento médico e odontológico. Começamos com o atendimento, por enquanto, o atendimento médico, da clínica médica. Nas duas últimas semanas já atendemos 2.100 mil pessoas com pedidos de consultas. Em torno de 1.500 consultas já foram autorizadas. Estamos com 25 parceiros convenhados para prestar serviço aos servidores. E estamos partindo agora para ampliar este serviço, essa rede de atendimento, para a área odontológica. Tivemos uma reunião do Conselho do Paz Med, na sexta-feira, e ficou então determinado que o doutor Paulo, junto com o doutor Feliciano, vão visitar as clínicas que se dispõem a prestar este serviço odontológico para os servidores, para que a gente possa ter realmente um serviço de qualidade, a qualidade que o servidor da Prefeitura de Capifrima e seus dependentes merecem. A gente não quer ter um atendimento em um nível que não seja compatível com o serviço excepcional que a gente possa prestar ao servidor. Então, a gente já começa essa semana, já tem uma empresa querendo prestar este serviço odontológico e será visitado ou de serão visitados. É importante sempre ressaltar que a gente foi um trabalho árduo, porque estava suspenso há dois anos esse serviço. O prefeito ficou sensibilizado com essa questão e junto com o ex-presidente, Bebeto Cardoso, entregam hoje esse serviço à população e aos servidores de Capifrima. Obviamente, me coube colocar a cereja no bolo. Tenho que ter feito a consciência que não fui eu que fiz o bolo, mas me coube colocar essa cereja no bolo, um bolo que a gente vai cuidar, repartir, para que todos possam realmente usufruir disso, e usufruir com bastante qualidade. Então, eu agradeço a todos por essa oportunidade. Agradeço mais uma vez ao corpo técnico do Vascaf e à diretoria do Vascaf e do PASMED por essa contribuição à nossa cidade e aos servidores.